Música Tevidentes, saludo. Vem mais para a nossa alegria para visitar um rato, Sina. Eu vou vir a nossa visitar outra em Ibacaya, nossa topa em Ibacaya. Temos conversa já um rato. Hoje em dia, eu estou na boca, mês, mês. Obrigado pela sintonia. Eu espero que Deus te ilumine bommente a dor de echar a chiquito aqui. Vos autopartes representam e nos respaldam no canal 22 5854055 com a perspectiva e amabou. Vai se manquimês. Herman & Sons Constructions também 5856300 Llamam ou passe-se com a barcadera. Agora vis-se-não com a perspectiva amabou. Lhes ando vou perguntar e contestar escrevi para o Sr. Vicente Enriquez e também com a seguinte pergunta. Depois que nós consideramos o assunto de pica então nós consideramos a ave kícota é consequência consequência de pica está morto pago o que vos mereces o que nos mereces de pica está morto e exáquita encerra com dor de pica como consecuencia rendita nace e viva sin relação com Deus escritura o que nos mereces diz assim não pensei mescosco dor de um rende pica adrenta mundo e morto dor de pica assim na morto a passa para tur rende para sobre tur a pica está morto tendia assim com separação ora um rende mori morto de dor com separação de lo que está material físico e lo que está espiritual separado de outro de maneira que lo que está detrás é culpa e gente está morto e não tem relação com realidade me é uma coisa me dor de pica gente nace sin relación com Deus sin comunión com Deus e se está morto espiritual vivo físico pero morto na vida desse sentido é deterioro de corpo da consequência de pica não está deteriorado não está perde força maleza está bem e está caindo e não está morto físico como consequência de pica e mas quando cirurgia plástica como assim rec cuero assim todo é costa aí se você pode liso liso mantém muito 10 aia você está deteriorando e esse que físicamente não você mora mas a antor casa e casa para ir santana mira isso não importa será o dia especialmente o dia inteiro sua casa será medo de morto entende morto está para tudo está preparado para preparar para sobra a culpa de morto a palavra de Deus me diz assim aqui que Deus só por liberação de morto de esperança de vida eterna que Deus quente não por ganha apremente o siglo passar Deus apremente e declarar publicamente que é só por por donar pica e liberagem de separação e matur es não que recebe o poder para vir a de Deus estabelecer uma relação nova com Deus por nos Senhor Jesus Cristo 5940 541 ou 59393 9392 danke e todo o vi a perspectiva Deus a Deus Legenda Adriana Zanotto